A palavra está concedida ao deputado Major Vitor Hugo. Senhor Presidente, queria inicialmente dizer que, reforçar suas palavras do momento crucial que nós vivemos nesse colegiado aqui, é verdadeiramente um momento fundamental. A nossa fala vai ser breve para, basicamente, pontuar, parabenizar a V. Exª pela condução dos trabalhos que, junto com o relator e com todos os membros aqui desta comissão, construíram um plano de trabalho que possibilitou uma construção de um debate que, eu tenho certeza, será expresso agora quando a leitura do relatório do deputado Samuel Moreira, cuja abertura, profundidade, dedicação e esmero, eu também faço questão aqui de ressaltar e, particularmente, temos a certeza da qualidade do relatório que será lido em poucos minutos. Queria ressaltar também aqui, certamente, que o assessoramento da consultoria legislativa que esteve aqui presente, a V. Exª foi crucial, acompanhei os trabalhos.